Fala galera, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo para responder algumas dúvidas de algumas pessoas a respeito de com quantos microfones gravar. É uma pergunta frequente que eu recebo. Ah, por que você grava com um, dois, três microfones? Por que você usa mais de um? Ou por que você usa só um? Quais são os teus critérios para decidir isso? Ou no meu home studio eu tenho só um microfone. Será que isso é necessariamente ruim? Então eu quero responder algumas coisas para vocês e tal, pensar juntos a respeito disso. Para isso eu vou estar usando aqui uma sessão, uma sessão de mixagem da música Mãos, da Mãe Orminda. Esse é um trabalho que vai ser lançado inclusive amanhã, dia 18, sábado, às 21 horas no Teatro da Reitoria. Trabalho super bonito, recomendo que você vá, prestigie, compre o CD. Trabalho super bonito mesmo, foi gravado e mixado aqui no estúdio, tem participação de vários músicos super bons aqui de Curitiba, direção do querido Julião Boêmio. Então é um material que está super lindo, beleza? Então assim, primeira coisa com relação à questão de com quantos microfones eu gravo. A galera antigamente, antes do surgimento da tecnologia do multicanal, lá em 1956, antes disso, muita gente gravava com um microfone só. Às vezes uma banda inteira era gravada com um microfone só. E naquele microfone você tinha que ter o balanço certo entre os membros da banda, entre voz e banda. Muitas vezes a galera que era solista se aproximava do microfone para fazer o solo, então automação ali na unha, literalmente. Depois de 1956, você tem a ampliação ali, a partir dos desenvolvimentos da Ampex, junto com o Les Paul. Você amplia a possibilidade de gravar os canais, né? Você pode gravar várias pistas de áudio e pode gravar vários microfones captando a mesma fonte. Então você tem essa expansão dessa possibilidade de gravar vários microfones. Não necessariamente da necessidade de gravar, né? Ter mais possibilidades abriu muito a cabeça da galera para gravar, para processar, né? Está aí o exemplo dos Sgt. Peppers, dos Beatles, famoso por ter sido gravado com quatro canais. Então mesmo com só quatro canais, na nossa visão de hoje, eles já fizeram a obra que fizeram. Mas enfim, quais que são os critérios para a gente usar mais de um microfone ou não usar um microfone? O primeiro critério que eu gosto de estabelecer é assim. Se perguntar, eu preciso representar várias partes do som desse instrumento? Por quê? Por que essa pergunta? Um instrumento, quando ele projeta som, ele não projeta som igual para todos os lados. Se você ouve o som do violão, por exemplo, na décima segunda casa, é muito diferente do som dele no tampo. Ou, por exemplo, um instrumento com heterogeneidade de som grande, o fagote. O som do fagote aqui, a campana dele é muito diferente do som aqui, que é muito diferente do som aqui. Ele tem várias saídas de ar ao longo dele. E em cada ponto o som é diferente, o timbre muda. Então se você quer pegar... Se você quer representar o som do instrumento como um todo, muitas vezes você precisa usar mais microfones para pegar cada parte desse som, desses sons diferentes, e mixar e misturar eles para obter uma sonoridade geral do instrumento. Isso é muito comum, por exemplo, no caso de instrumentos como o acordeon, que tem uma divisão entre baixos e teclados, está gravado nessa música. E, por exemplo, o pandeiro também, que apesar de ser um instrumento pequeno, você tem duas parcelas de som ali. É o que eu vou mostrar agora, então a divisão ali do som do pandeiro. Eu tenho dois canais aqui, então um deles é o pandeiro, pandeiro pele, e o outro é a platinela. Eu vou tocar aqui um pouquinho do geral, da música, para vocês ouvirem como é que o pandeiro está sonhando na mixagem, e depois a gente ouve só o da pele, depois só o da platinela, e depois eu vou alternar entre os dois, tá bom? São os dois sons ali do pandeiro representados, né? É logicamente que como é um instrumento, vai vazar platinela no microfone da pele, logicamente. E o microfone da pele também vai ser responsável por um pouco do som da platinela, e vice-versa. Mas a gente pode dividir essas duas responsabilidades de som entre dois microfones. Segunda situação que a gente usa, então a primeira foi essa questão da heterogeneidade, da projeção do instrumento. A segunda questão é a necessidade de profundidade na mixagem. O que é isso? Som mais perto, som mais longe. Então geralmente a gente faz essa divisão de microfonação close, que é a microfonação perto, ela está dentro do que a gente chama de campo direto na acústica. A microfonação over, que ela está um pouco mais afastada do campo direto, mas ainda está privilegiando grande parte dele. E a microfonação de sala, ou room, em inglês, room, que privilegia uma coisa chamada campo difuso, também lá da acústica, que é a soma das reflexões da sala, é a reverberação da sala, aquele ponto da sala em que você tem mais energia da reverberação do que do som que vem direto do instrumento. Nessas situações em que eu quero pegar dois sons diferentes do mesmo instrumento, eu uso mais de um microfone para gravar um instrumento só. Então aqui nessa gravação é o caso da cuíca, que foi gravada com um microfone close, e um par de sala. Para quê? Para que eu possa trabalhar já com microfonação, essa noção de profundidade na mixagem. Deixa eu mostrar para vocês o som dessa cuíca. Então aqui o canal, primeiro o canal close da cuíca, e depois o canal de sala. Então você tem mais profundidade, a noção de perto e longe muda. O close está aqui enquanto o room está lá atrás. E misturando os dois na proporção que o mixador deseja, você pode obter essa noção de profundidade, que é um plano do espectro super importante na mixagem, a questão da profundidade. A gente não precisa necessariamente obter isso com reverbers, com plugin de reverb, camas de eco e tal. A gente pode fazer isso na microfonação, se aproveitar da sala. E para isso mais de um microfone. Terceira situação em que a gente pode se beneficiar da questão de usar mais de um microfone para gravar uma fonte sonora. É a questão da espacialização estéreo. Então se eu tenho uma fonte sonora e ela já se beneficia de ter uma espacialização estéreo, ou seja, um som diferente que atinge o meu ouvido direito, diferente daquele que atinge o meu ouvido esquerdo, a noção de espaço no som, eu posso me aproveitar e usar mais de um microfone, que são as chamadas técnicas estereofônicas. Então você tem AB, XY, MS, ORTF, NOS, um monte de técnicas que você pode pesquisar na internet, para representar essa espacialidade do som. Nesse caso aqui a gente usou isso na microfonação do coro, porque o coro se dispôs em um semicírculo. E tinha o timbre diferente aqui, um timbre de algumas pessoas na esquerda, outras na direita. Então dá uma ouvidinha lá. Certo? Você tem lá, principalmente se você estiver usando fone, ou ouvindo os seus monitores do estúdio, você vai perceber essa espacialização direita e esquerda dos timbres. Isso é feito com orquestra, isso é feito, por exemplo, nos overs da bateria. Você tem um prato na direita, outro prato na esquerda. Então nessas situações a gente realmente se beneficia da questão de ganhar esse plano estéreo, de ganhar essa espacialidade. Essas são as três situações em que eu penso ao gravar uma fonte com mais de um microfone. Certo? Agora uma dica para você, uma coisa que eu queria ressaltar desse processo todo. É o seguinte, aqueles itens que eu falei sobre a heterogeneidade da projeção sonora, então você representar as diversas partes, captar um som do instrumento como um todo e não só um pedaço. E a questão da profundidade, essas duas a gente também consegue com um microfone só. Simplesmente você posicionando o microfone com relação ao instrumento, você vai captar vários timbres diferentes, porque você está mudando a posição do microfone com relação à projeção do instrumento. Você vai achar um ponto em que tem um blend, ele tem uma mistura dos diversos sons e soa mais natural ou mais de acordo com a estética que você queira. Afastando o microfone com relação à fonte, você vai obter mais som de sala ou menos som de sala. Então mais longe do instrumento, mais próximo do instrumento. Você pode obter isso com um microfone só. Você não precisa necessariamente de dois ou mais, mas multimicrofonação pode ajudar. Certo? A última dica que eu queria deixar para vocês com relação a essa questão de usar mais microfones ou um microfone é o seguinte, não saia botando um monte de microfone, assim, sem critério. Eu recebo muitos materiais para mixar que às vezes tem isso, né? Você vai gravar, você vai receber lá o material, daí tem bateria, daí tem cinco canais de sala de bateria. Mas o som de um só é bom, o resto dos sons é uma droga, porque o cara confiou que tem um monte de microfone gravando. Então o som de algum vai ser bom. A gente decide na mixagem, né? Aquela frase perniciosa. Cara, não deixe para decidir na mixagem. Se for para gravar um negócio, pegue um microfone, ache um som legal desse microfone. Se você achou um som super legal, o melhor que você puder, aí você pensa, se rola, pegar outro, né? É a minha dica, é a filosofia que eu tenho passado a adotar de um bom tempo para cá e assim funciona bastante. Certo? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Se você quer saber alguma coisa a respeito do dia a dia do estúdio, do trabalho que a gente desempenha aqui, no que a gente puder te ajudar, eu estou disponível. Certo? Vitor, aqui no estúdio Gramofone. Siga a Gramofone também no Instagram e no Facebook. E vá no show da Mãe Orminda amanhã às 21 horas. Tá bom? Valeu! Abraço! E aí E aí E aí E aí